Dê boas-vindas ao inverno com o Festival de Delícias da Casa de Caldos Brutes House. Um paladar para qualquer época do ano. Nós somos a única do Noroeste do Paraná com 25 variedades de caldos e comidas saudáveis. No almoço servimos pratos executivos especiais e 6 sabores fits. A Casa de Caldos está aberta todos os dias em frente ao cinema. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 998484609. Aqui o seu inverno fica mais gostoso. O achamento das bandeiras ocorreu na manhã desta quinta-feira em comemoração dos 64 anos de emancipação política de Moarama. O prefeito Celso Pozzobon recepcionou vereadores e demais autoridades da cidade para o evento cívico. A chuva deu uma atrapalhadinha ontem, mas nós precisávamos da chuva também. Mas hoje a gente teve oportunidade aqui e a gente não queria deixar de fazer esse ato que a gente fez aqui hoje. Enaltecendo realmente esse dia 26 de junho que a gente comemora os 64 anos de Moarama. A gente que tem aí procurado avançar na questão da administração e realmente valorizar essa cidade. Chamar a população para comemorar esse aniversário. O cidadão também é um prefeito cidadão, também faz parte da administração pública. E é isso que a gente quer. A gente está conseguindo fazer com que a população também chegue junto da administração para que a gente possa cuidar dessa cidade como um todo. A prefeitura preparou uma agenda de atividades para comemorar o aniversário todos os dias do mês de junho, que pudesse atrair todos os públicos. Conseguimos abraçar a cidade como um todo. Nós temos desde corrida de ciclismo, de gastronomia, no centro cultural, vários atos que foram ali praticados, tanto na orquestra de música como nos nossos teatros e várias situações. Hoje nós teremos as bandas ali no anfiteatro da Fundação Cultural e assim por diante. Então a gente tentou nos distritos também levar essa autoestima do município de Morão para os distritos também. Então é muito interessante. Nós tivemos o show na Praça Santos Dumont na quarta-feira, que foi excelente. Então é muito bom isso. A gente está realmente valorizando a cidade e podendo proporcionar isso à população de Morão. Na noite de quarta-feira aconteceu a apresentação da Orquestra Filamônica do Noroeste Paranaense no Teatro do Centro Cultural Vera Schubert. Já o passeio ciclístico, que estava marcado para quarta-feira, foi transferido para domingo, às 9h, com saída em frente à Prefeitura. A Prefeitura comunica ainda que foram transferidos para domingo, no Lago Aratimbó, o Sarau Cultural, a Feira do Artesanato, o Festival Food Truck e a premiação do concurso fotográfico Cartão Postal Eu Amo Moarama, a partir das 13h. Em seu pronunciamento, o prefeito rebateu as críticas que vem recebendo, principalmente pelas redes sociais. Na verdade, as críticas construtivas, eu acato todas elas e tenho procurado estar presente a população, presente a nossa entidade organizada, para que a gente possa discutir o município de Umarama. Eu não quero discutir o município de Umarama sozinho. E essas pessoas que fazem essas críticas, muitas vezes sem procurar o planejamento da Prefeitura, e muitas vezes infundadas, elas não são moramenses. Se fossem moramenses, estariam trabalhando no contrário. Se você faz um esforço hoje para você deixar uma cidade bonita, e por um simples celular hoje, você joga todo um trabalho para o Brasil, para o exterior todo, um trabalho que as críticas infundadas, isso é muito ruim, não são moramenses.